Bom dia galerinha do YouTube A galera aproveitando aqui um trafo aqui da sucata Esse trafo aqui era de um no-break Então estou fazendo com ele aqui É um carregador de bateria muito parrudo Está vendo aí Então aqui está entrando a corrente alternada em 110 Saindo aqui nesses dois cabos aqui 15V Em corrente alternada Porque no trafo lá entra 110 Mas sai 15 em corrente alternada Aí você tem que retificar Fiz a fonte retificadora com diúdo São essas aqui 4 diúdos de sede E Já estou fazendo um teste aqui nessa bateria de moto Que já está quase carregada Ela está com 12 Deixa eu focar aqui 12.6 Está dando para ver 12.6 E está mandando uma corrente Contínua A bateria de 845 mila amperes Porque A bateria já está carregada Então ela cai a corrente É natural Ela está na fase de equalização Ok galera Aproveitando aí o material de sucata E fazendo um carregador de bateria Muito parrudo E passante Barato Gastei o que? 10 reais Nos diúdos E o resto é tudo material de sucata Ok galera Quem gostou Deixa um joinha aí Até o próximo vídeo Beleza? Obrigado E aí E aí